É moçã de Andrade, estamos aqui no setor, até a rua João Teodoro, setor ao contrário, sempre mostro o setor da João Teodoro para o Oriente, agora estamos no setor ao contrário, mas é a mesma João Teodoro, a mesma moçã de Andrade. O Braz hoje está assim, agora 10 horas e 58 minutos, temperatura 30 graus, está calor, está calor, mas a gente aqui dentro está consciente, está consciente que não precisa ligar ar-condicionado. É, o pessoal sabe do meu conceito, eu penso o seguinte gente, está calor eu ponho uma blusa refrescante, está frio eu ponho uma blusa que me prende, que trava o frio, é assim que é a vida. Se tiver chovendo, eu ando de carro, porque a pé andaria de guarda-chuva, são tarefas da vida que a vida nos ensina, então o ar-condicionado não vai te refrescar momentaneamente, é só um lazer para o ar. Mas é isso galera, mais uma dica do professor Pardal, mais que nada, é, bom, o que dizer, o que dizer, eu direi que estamos aqui na rua Monsenhor de Andrade, vai cruzando a venda, a vojão Teodoro, gente, olha só que engraçado, o semáforo está verde, olha o posicionamento das pessoas que querem atravessar, independente do farol estar verde para o carro, é cruel, está vendo aqui ó, tem um bonequinho vermelho que é para o pedestre ficar esperando, mas o pedestre não espera. Mas é isso, má educação a parte, nós seguimos nosso carro, que eu sempre digo gente, uma coisa que vocês tem que entender, a mídia marvada, ela diz para o povo assim, motorista, respeite a faixa, mas a vida é do pedestre, então tem que respeitar a faixa, é o pedestre, não é o motorista, entenderam? Não vai nessa onda, motorista respeita a faixa, não existe isso, se o cidadão não se respeita, se o cidadão não dá, não ajuda a carregar um pacote, se o cidadão, sabe, aqui nesse cruzamento, por exemplo, semáforo está fechado, eu parei, eu parei por educação para fazer o trânsito ir lá andar, mas quando chega a minha vez, e já tem jambuzinho nas minhas costas aqui ó, Então essa onda de motorista respeita a faixa de pedestre, não existe isso, exige o pedestre esperar que o carro pare para ele, ou ele diga que uma mão, olha, eu quero atravessar, e todo motorista vai entender que você quer atravessar, É igual aqui, tá vendo, o caminhão parou, agora eu vou avançando devagarinho, aí eu entro, porque qualquer um é educação, todos tiveram o mesmo bom senso de que tem que parar, porque senão fecha o cruzamento, Mas meu amigo, pelo amor de Deus, não houve essa mídia marvada, mídia burra, mídia podre, e o governo, na verdade, cada vez que ele diz que o motorista deve respeitar a faixa de pedestre, é para punir o pobre motorista, para ele arrecadar mais dinheiro, simples, que se você não para o pedestre, quando o pedestre avança a faixa, Quando na verdade o pedestre podia esperar um pouquinho também, o guarda te multa, e quem enche os cofres? O governo, simples, eu sempre digo o seguinte, uma vez que o pedestre espera o carro passar, ele pode atravessar até de joelho, a pé, engatinhando, ou para com essa, essa hipocrisia de, Ou o motorista tem que respeitar a faixa, outra coisa, aonde está pintada a faixa de pedestre? Me fala, na rua, a rua foi feita para passar o que? Carro, carro, e a calçada foi feita para passar o que? Pedestre, Aí é a dica, se a faixa foi pintada na rua, é sinal que você tem que esperar que o carro pare para você, ou você pularia num quintal, onde tem um pitbull tomando conta do quintal, você acha que ele diria para você, entre-me filho, entre que eu vou ficar quietinho aqui, esperando você fazer o que você quiser, para de ser hipócrita, para de ser ignorante, para de ser burro, Essa mídia aí só quer nos esfaquear pelas costas, pela frente, pela cabeça, pelo bucho abaixo, Meu pensamento, pelo amor de Deus, é o que eu penso, mas se tiver pensamento contrário, faça o seu pensamento também, mas flua, da maneira que é o Brasil, a cidade, o mundo viva melhor, certo? Falei? Tá falado? Bom, bora trabalhar.